Bora atiradores, estou um pouco cansado aqui, vou carregar 300cc na bomba e não é fácil. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, aproveitar que a carabina está toda redondinha e a gente tem que brincar um pouco também. Hoje a gente vai fazer esbaros nessa latinha aqui, nessa tempinha, a 80 metros, ok? Aproveitar um diazinho de sol aí, faz tempo que não dá sol por aqui. A gente está deficiente de vídeos aí porque o nosso inverno aqui é um pouco rigoroso, né? Então, o tempo fica muitos dias nublado, a garoa bem forte, nessa época do ano aí é bem complicado. Aproveitar o solzinho aí para fazer uns vídeos e vamos para o grupo aí, ok? Pessoal, olha aí, a latinha é bem pequenininha, menor que a minha mão. A gente vai fazer 80 metros, ok? Vamos ver como é que se comporta aí. Achei o ponto. Continuar. 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 Mais um lento. 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 E aí E aí E aí E aí Eu acho que desceu os disparos A tensão da garrafa já caiu Eu vou dar uma subida para ele Para não estar mais regulado Ah, aqui não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não, não Então isso é pessoal Essa é a brincadeira de hoje Se saiu muito perfeita Embora essa luneta estava bem fora Eu acabei ajustando ela aqui no meio dos disparos também Além de ter achado o ponto dela Antes do primeiro acerto na tampa Agora eu lembrou, né? porque a gente estava usando essa luneta com o cano da Fiora, que era o cano que dava uma diferença bem grande para a esquerda e para baixo, então tive que compensar toda a luneta para a direita e para cima também, porque a queda do chumbo era muito evidente, e foi aí que a gente acabou gastando muito tempo aqui, muitos disparos e muita pressão da garrafa, do cilindro, para ajustar a luneta, mas depois de ajustado, achei que o agrupamento foi muito bom, muito bom mesmo, apesar de ainda eu ter que ajustar a luneta no meio dos disparos, enquanto estava pegando na tampa, a gente vai fazer mais um aí, eu fiquei surpreendido hoje com a precisão do cano da M22, a gente vai brincar mais um pouco dessa forma, com 240 metros por segundo, 245 metros por segundo que ele está dando, não, 235 se eu não me engano, confirma aqui, e assim que a gente tiver já uma familiaridade com esse cano nessa velocidade, aí sim a gente vai subir um pouco esse VO para ver como ela se comporta, então é isso aí, forte abraço para vocês, obrigado aí pelos comentários, pela aquela força que o pessoal está dando aí nos vídeos, e se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele like, e você está ajudando aí a gente a se empenhar mais, fazendo vídeos comparativos e disparos como esse, forte abraço e até mais! Tchau, 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 tchau!